Quinta-feira, 28 de março, já falamos da previsão do tempo, é meu amigo, tem mais chuva para Três Lagoas neste início de feriado aí prolongado, feriado de Páscoa. 7h21, eu vou direto agora lá para os estúdios da CBN, na capital, com Matheus Adriano, que vem trazendo aí informação sobre educação, porque caiu a taxa de analfabetismo aqui no Mato Grosso do Sul. Bom dia, Matheus! Bom dia, Israel, bom dia a toda a nossa audiência, é isso aí. A taxa de analfabetismo caiu, mas tem um contraponto que é preocupante. Entre os idosos, essa taxa ainda está alta. São mais de 50 mil analfabetos com 60 anos ou mais aqui em Mato Grosso do Sul, uma taxa de 13% dessa faixa etária. Esses dados são referentes a 2023. Ao todo, o Estado tem 86 mil pessoas com 15 anos ou mais que não foram alfabetizadas. Nesse caso, a taxa é bem menor, de 3,9%, que coloca Mato Grosso do Sul entre os estados com os menores índices. Uma medida de combate ao analfabetismo aqui em Campo Grande é o EJA, que é a educação para jovens e adultos. Atualmente, 11 escolas aqui da capital oferecem esse programa e tem 1.100 pessoas matriculadas, uma média de 100 alunos por escola. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, aqui é adotado um modelo mais flexível do EJA para atender as pessoas que trabalham durante o dia inteiro e que não conseguem chegar no horário correto da aula. O índice nacional de analfabetismo entre os idosos é de 15%, ou seja, é ainda maior do que o de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem esse contraponto. Ao mesmo tempo que o índice geral cai, o índice entre os idosos ainda está alta, o que indica que o maior problema está nessa faixa etária. Infelizmente, acaba sendo um reflexo da pobreza existente no país, na Israel. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar quando eram mais novos. Inclusive, nós conversamos com a dona Lourdes, que está matriculada no EJA aqui de Campo Grande. Ela tem 65 anos e só agora está conseguindo realizar esse sonho de ler e escrever. Lá no nosso portal ICN67 tem uma reportagem completa sobre esse assunto, reportagem do Gerson Massouf com a Duda Schindler e que vale a pena conferir, Israel. Tá certo. Que belíssimo exemplo aí da dona Lourdes, né? Para os idosos, sirva de exemplo. Aproveitar que está com tempo, custa, né? Procurar aí. É difícil. Não é fácil. Com a idade chegando, né? É difícil voltar aos bancos da escola. Mas fica aí o belo exemplo da dona Lourdes. Bom, Matheus, obrigado pela sua participação, meu irmão. Um bom feriado aí para vocês de Páscoa. Tá certo? Um bom feriado aí.